Acabaram as festas, começou a responsa do começo de ano que é Volta às Aulas das Crianças e o material escolar já tá na cabeça do pai e da mamãe. Ó, e aqui já tá distribuído pra você. Material escolar Volta às Aulas é na Giga. Aproveita, tem absolutamente tudo que você tá procurando da lista de material escolar do seu filho. Aqui você vai encontrar mochilas, cadernos, lápis coloridos, lapiseiras, tesouras, acessórios e muito mais com o melhor preço, trabalhando com as melhores marcas do Brasil e ainda com preços inacreditáveis. Vem aqui que você vai economizar de verdade mesmo. Pode trazer a sua lista de material que você vai encontrar absolutamente tudo. E ainda que você pode dividir o cartão de crédito em até 10 vezes. Isso mesmo, 10 vezes pra você comprar material escolar das crianças. Quatro lojas, ó, na José Foz, no centro de Presidente Prudente, na Anitta Garibaldi, em Araçatuba e duas lojas em São José do Rio Preto, na Bernardino e também na Voluntários de São Paulo em frente aos Correios. Aproveita, Giga, Volta às Aulas é aqui.